Eu participei da última expo-feira que teve há 8, 9 anos atrás. Abriu muitas portas e muito conhecimento também que a gente adquiriu lá. A expo-feira, na verdade, é uma vitrine, né? A gente expor e vender os produtos e fechar negócios. Gera emprego e renda. Produto pequeno, grande e produtor. Alavanca, né? Nossa economia. Fantástico essa de volta à expo-feira. Vem aí! A Feira do Desenvolvimento, Cultura e Sustentabilidade. Governo do Amapá. Governo do Amapá.